Recuperação econômica do Rio Grande do Sul, contribuintes e empresas terão descontos e redução de juros para negociar dívidas. Outro apoio do governo federal vai compensar perdas fiscais depois das enchentes que assolaram o estado. Prorrogado para 12 de julho, prazo para prefeituras gaúchas cadastrarem novas famílias no auxílio reconstrução. Tarifa social, famílias de baixa renda terão desconto na conta de água e estudantes beneficiados pela poupança do ensino médio, o Pé de Meia, começam a receber hoje a quarta parcela do benefício. Quarta-feira, 26 de junho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. O governo federal antecipou para este ano um crédito que o Rio Grande do Sul teria direito apenas no ano que vem. São 680 milhões de reais do ICMS que o estado poderá abater da dívida com a União. Além disso, o governo federal também antecipou o pagamento de dívidas na justiça no valor de 5 bilhões de reais que devem ser utilizados para recuperar a economia do estado. Além da antecipação do ICMS, o governo federal também antecipou o pagamento de títulos precatórios no valor de 5 bilhões de reais, que devem ser utilizados para irrigar a economia prejudicada pelas enchentes. O fato concreto e objetivo é que nós saímos daqui com 510 milhões de reais a mais no caixa do governo do estado, 170 milhões no caixa das prefeituras e 5 bilhões de reais na economia do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, eu considero que foi uma audiência muito importante e um gesto muito importante por parte do governo federal, que só reafirma o compromisso do governo do presidente Lula com o Rio Grande do Sul nesse momento. O advogado-geral da União, que também participou da audiência, ressaltou que a dívida do Rio Grande do Sul junto à União está suspensa durante os próximos 36 meses e que os juros estão congelados, o que sinaliza os esforços do governo para socorrer o estado. Nesse momento, o estado do Rio Grande do Sul, em razão do acordo firmado com o governo federal, não está pagando um centavo da dívida. Concretamente, a dívida está suspensa e os juros estão congelados. Isso significa um esforço nos próximos 36 meses da ordem de 13,6 bilhões de reais, fora 18,6 milhões de reais dos encargos da dívida. Ou seja, é um esforço superior a 30 bilhões de reais que o governo federal faz em razão da calamidade pública que abateu o Rio Grande do Sul. O ministro Fux reconheceu o esforço da União e o governador do estado, junto com sua equipe, a OAB, também reconheceram o esforço da União. Portanto, é o compromisso do governo do presidente Lula em atender as empresas, as pessoas, ao estado e aos municípios. Após essa primeira rodada de negociações, representantes do estado e do governo agendaram uma nova reunião para 45 dias. Mais cedo, o ministro Paulo Pimenta anunciou a prorrogação do prazo para prefeituras cadastrarem novas famílias no auxílio reconstrução. Municípios têm até 12 de julho agora para incluir beneficiários para receber o benefício de 5 mil e 100 reais. E foi anunciada também a criação do Programa Emergencial de Regularização Fiscal de apoio ao Rio Grande do Sul. Em coletiva de imprensa, foi anunciado o lançamento, pela Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do Programa Transação SOS Rio Grande do Sul. O que está se propondo aqui é uma política pública de resgate econômico dos devedores, dos contribuintes que moram, que residem, pessoas físicas e jurídicas no Rio Grande do Sul. O programa traz condições especiais para a regularização de dívidas tributárias junto à União, como o abatimento de até 100% do valor dos juros, das multas e dos encargos legais, desconto de até 65% do valor da dívida e o parcelamento em até 120 meses, conforme a capacidade de pagamento do contribuinte. O programa também prevê benefícios adicionais para pessoas físicas, instituições de ensino, microempresas, empresas de pequeno porte, santas casas de misericórdia, sociedades cooperativas e outras organizações da sociedade civil. Para esses contribuintes, o pagamento da dívida poderá ser parcelado em até 145 prestações mensais e serão oferecidos descontos de até 70% sobre o valor total da dívida. São 651 mil contribuintes, num total que chega até 160 bilhões de reais de dívida. Portanto, este é o tamanho do impacto que vai ser alcançado com a iniciativa que nós estamos lançando aqui hoje. É um potencial econômico muito significativo. Nós estamos oferecendo condições, como disse o doutor João Grande, para as pessoas continuarem a produzir, alimentar suas famílias, tocar a vida, enfim, olhando com muito carinho, que é o cuidado que o governo do presidente Lula tem para quem mais precisa. Evidentemente que isso tem um enorme impacto para a atividade econômica, para a saúde financeira das pessoas. E eu acredito a essa iniciativa, uma das mais importantes iniciativas, ministro Messias, que o nosso governo já adotou até agora, de apoio concreto e efetivo ao Estado do Rio Grande do Sul. Manuel pretende se beneficiar com o programa. Ele precisa renegociar tributos de uma empresa que ele já fechou para dar continuidade ao novo empreendimento. E quando ele ia regularizar a situação, as enchentes vieram e atrapalharam todos os planos. A gente estava numa transição de um mercado que a gente tinha na praia e nós estávamos assumindo o mercado aqui em Canoas, na Rio Branco. Daí a gente já estava tocando, meu irmão deu baixa no dele e a gente estava nesse processo de transição para cá. E aí acontece esse negócio tudo, né? Se tiver o programa, vai ser uma boa para a gente regularizar isso aí. Eu não teria mais assim como assumir contas, jogar boletos e estou com, em nenhum momento estou com essas restrições também. Muito difícil de começar a comprar, comprar equipamentos, tudo é muito difícil. Se não tiver um programa de governo, muitas empresas vão morrer. O ministro Paulo Pimenta aproveitou a oportunidade para anunciar a prorrogação do prazo de pagamento pelo governo federal do auxílio reconstrução. O auxílio reconstrução, esse valor de R$ 5.100,00, que o presidente Lula criou como uma forma de apoio ao recomeço para todas aquelas famílias que residem nas áreas que foram inundadas ou onde houve deslizamento, queda de barreira, pessoas que perderam tudo dentro de casa. É o maior plano, a maior ação de apoio direto que nós já temos notícia num momento de catástrofe no Estado brasileiro, essa iniciativa do presidente Lula. Tomamos uma decisão conjunta de estendermos esse prazo até dia 12 de julho. Também foi prorrogado o prazo para serem informadas pelas prefeituras as perdas que ocorreram na área da saúde. O Ministério da Saúde também vai estender até dia 12 o prazo para que as prefeituras possam cadastrar as informações relativas aos danos causados tanto nas unidades básicas de saúde, unidades especializadas, como também a parte de equipamentos. E olha, termina hoje o prazo para empresas gaúchas atingidas pelas enchentes aderirem ao programa de apoio financeiro a trabalhadores. Quem tem as informações direto do Palácio do Planalto é Jéssica Gonçalves. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa. Bom dia para você também. Bom dia a todos. Olha, até agora, mais de 10.200 empresas aderiram ao programa e 4 mil pescadores artesanais tiveram os requerimentos cadastrados, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Com a medida, trabalhadores formais, estagiários registrados e pescadores artesanais do Estado vão receber dois salários mínimos nos meses de julho e agosto. A contrapartida das empresas é manter o empregado por pelo menos quatro meses, dois do benefício e os dois meses seguintes. Bom, o prazo para as empresas prejudicadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul se cadastrarem termina às 11h59 da noite de hoje, quarta-feira. A adesão deve ser feita pela internet no portal Emprega Brasil Empregador. O requerimento dos empregados domésticos também pode ser feito pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Já a adesão dos pescadores artesanais é feita de forma automática por meio do seguro-desemprego. O pagamento começa a ser feito no dia 8 de julho e o calendário não é o mesmo aí para todas as categorias. Lembrando que o pagamento será realizado pela Caixa Econômica Federal de acordo com o calendário e os beneficiários não precisam abrir uma conta. É que quem já tem uma conta na Caixa vai receber automaticamente e quem não tem a Caixa vai abrir uma poupança Caixa Tem que poderá ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. É isso, Vanessa. Volto com você no estúdio. Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Veja a seguir. O índice que mede a qualidade das estradas federais no país foi o melhor desde 2016. E a arrecadação com impostos em maio atinge novo recorde e chega a quase 203 bilhões de reais. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Vamos falar da economia que está aquecida. A arrecadação com impostos foi de quase 203 bilhões de reais em maio, um novo recorde. Já são mais de um trilhão de reais em tributos já arrecadados só neste ano. Os números são da Receita Federal. O governo federal conseguiu arrecadar 10,46% a mais na comparação com o mês de maio passado. Um imposto sobre pessoa física garantiu aos cofres da União 23 bilhões de reais, um crescimento de 44%. Em 2023, a Receita contabilizou a entrada de 176 bilhões de reais. Agora, a soma dos impostos e contribuições totalizou 202 bilhões e 970 milhões de reais. Essa foi a melhor arrecadação em 30 anos. O saldo anual até agora também está positivo. Nos cinco primeiros meses de 2024, a arrecadação federal ultrapassou um trilhão de reais. Os indicadores positivos já sinalizam o crescimento, uma explicação para o crescimento da arrecadação na comparação com o ano passado. Vocês têm acompanhado a trajetória. Como eu acabei de mencionar, a trajetória está na casa de crescimento, na casa de 8% em termos reais e na casa de 10%, 11%, 12% em termos nominais. Isso tudo está sendo explicado aí pela ativação da atividade econômica. Com uma atração maior na atividade econômica, no consumo, a gente vai ter um desempenho melhor dos tributos vinculados ao faturamento das empresas. E também a massa salarial, como já vem sendo destaque desde o início, desde os meados do ano passado, a trajetória crescente da redução do nível de desemprego está sendo responsável pelo crescimento do imposto de renda na fonte, sobre o trabalho e também da previdência. Segundo a Receita Federal, vários fatores influenciaram no resultado. Um deles foi a cobrança de impostos sobre os fundos exclusivos, uma sugestão da área econômica que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Mas mudanças nos tributos concedidos aos estados, a mudança também da tributação dos combustíveis e a limitação no pagamento de precatórios, também ajudaram a engordar a soma final. E as famílias de baixa renda terão desconto na conta de água. Uma nova lei garante a tarifa social de água e esgoto nos mesmos moldes da que já existe para a conta de energia elétrica. Mais um alívio aí no bolso do brasileiro. Com dois filhos pequenos, o Bolsa Família ajuda Silene, que mora em São Luís, no Maranhão, a complementar a renda que o marido recebe como vigilante. Com a tarifa social, ela tem desconto na conta de energia e passará também a contar com o benefício na tarifa de água. Uma conta de energia que a gente pagava cento e pouco, 200 reais, já fazia falta, assim, até para alimentação mesmo, porque a gente tem criança também, já fazia muita falta. Então, é muito importante essa tarifa social. A partir de dezembro, famílias de baixa renda poderão receber um desconto de pelo menos 50% na conta de água. Para isso, é preciso estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal ou ter integrantes que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. O desconto será aplicado na tarifa de consumo mínimo, que é de 15 metros cúbicos por mês, o equivalente a 15 mil litros de água. Além de aliviar o orçamento das famílias mais carentes, a ideia é garantir o acesso a um bem essencial para a vida, um direito reconhecido pelas Nações Unidas. As prestadoras de serviço de água e esgoto serão as responsáveis por estabelecer a tarifa social. A lei que criou o benefício também prevê mecanismos de transparência e controle social, como a divulgação anual do número de famílias atendidas. É dentro de um conceito de atendimento humano previsto nos objetivos do desenvolvimento sustentável para que uma necessidade básica do ser humano, que é a água potável, possa ter um benefício. Assim como já tem no auxílio gás, da tarifa social de energia, agora a tarifa social de água com esse desconto previsto de 50%. Vamos falar de educação agora, porque os estudantes da rede pública, beneficiados pela poupança do ensino médio, o Pé de Meia, começam a receber hoje a quarta parcela do benefício. E quem traz os detalhes é a repórter Alessandra Lago, ao vivo do Rio de Janeiro. Bom dia, Alessandra. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Isso, o pagamento da quarta parcela do programa Pé de Meia, referente à frequência das aulas em abril, começa hoje, dia 26 de junho. O valor de R$ 200 vai ser depositado para os estudantes nascidos em janeiro, fevereiro e março. No dia 27 de junho, é a vez do pagamento do benefício aos estudantes que nasceram em abril, maio e junho. O calendário segue para o dia 28 de junho, com pagamento aos beneficiários que fazem aniversário em julho, agosto e setembro. E no dia 1º de julho, aos que nasceram em outubro, novembro e dezembro. O Pé de Meia é um programa de incentivo para estudantes matriculados no ensino médio público. O programa prevê o pagamento de R$ 200 mensais que podem ser sacados, R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, mas esse dinheiro só pode ser sacado no fim do ensino médio. Ainda há o adicional de R$ 200 pela participação no Enem. A previsão é de que o benefício chegue a R$ 9.200 por aluno. O valor é depositado numa conta aberta pela Caixa Econômica Federal. Se o aluno for menor de idade, precisa da autorização do responsável para movimentá-la. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada. E ontem, Vanessa, nas redes sociais, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou uma novidade no programa e fez um alerta aos estudantes. Vamos ver. Por determinação do presidente Lula, nós estamos a expandir o Pé de Meia para o Cádio Único a partir agora do segundo semestre desse ano. Mas queria te dar dois lembrensos. Um é que tem gente ainda que não movimentou suas contas. Então é importante você que não movimentou ainda a sua conta do Pé de Meia, movimente para mostrar que você é beneficiário, está acompanhando, está acompanhando o seu rendimento. Enfim, não precisa você sacar. Mas tem que movimentar a conta para que a Caixa Econômica saiba que você está acompanhando a conta que foi aberta no seu nome. E a outra coisa é que vocês peçam cartão, cartão físico. Vocês têm um cartão eletrônico, mas não deixem de fazer a solicitação do cartão físico. É fácil, só entrar no Caixa Tem, no aplicativo, e pedir aqui e vai receber gratuitamente o cartão, olha como é bonitinho, o cartão do Pé de Meia. Infraestrutura agora. Em maio, o índice que mede a qualidade da malha rodoviária federal foi o melhor desde 2016. Segundo o DENIT, 70% das rodovias brasileiras foram consideradas boas. Veja na reportagem. A malha rodoviária federal brasileira tem uma extensão de mais de 75 mil quilômetros, que vai do extremo norte ao sul do país, ligando cidades, estados e fronteiras internacionais. E um estudo divulgado mostra que o aumento expressivo do investimento federal no setor, da ordem de R$ 14,5 bilhões, só em 2023, começa a apresentar resultados significativos na qualidade dessas estradas. Em maio, o índice de condição da manutenção do DENIT bateu recorde da melhor proporção de qualidade da malha rodoviária federal no país. A proporção de estradas consideradas boas ficou em 70% e a proporção da malha péssima em 12%. Esse indicador é calculado todo mês por meio de levantamentos de campo. Os trechos de rodovias são classificados em quatro categorias. Péssimo, ruim, regular ou bom. A gente verifica o pavimento, se ele tem buraco, se ele não tem buraco, né? Se ele está sinalizado, se tem a sinalização, a sinalização vertical, as placas de orientação. Se a rodovia é questão de acostamento, largura, principalmente limpeza, se a gente tem aquele mato, se o mato vem ali para a rodovia, ou se ela está limpa, que permite isso, se dá segurança para a rodovia. E a questão da drenagem, principalmente os elementos de drenagem, porque garante que numa chuva a rodovia não vai ficar alagada. Esses são os principais parâmetros que compõem o ICM. O índice de condição da manutenção, ICM, em maio, foi o melhor desde 2016. Entre os estados que tiveram destaque no índice de condição da manutenção, desde 2016, estão São Paulo com ICM bom de 93% e ruim e péssimo de 2%. O Espírito Santo aparece com o indicador bom de 94% e ruim e péssimo de 1%. No centro-oeste, o Mato Grosso do Sul chama atenção. O Estado fechou o maio com 85% do ICM bom e somente 1% ruim. A gente vem trabalhando muito forte, o DENIT vem focando nisso e que o DENIT vem com essa meta, a gente quer ultrapassar os 80%, se tudo der certo, ainda esse ano, no ICM. A meta que o Ministério estabeleceu para a gente, DENIT, a gente está correndo atrás disso. E a gente também se coloca à disposição dos próprios usuários, que às vezes tem algum ponto que ele tem ali sensível, se quiser, o DENIT está aberto com seus canais, para ir lá, para a gente dar uma olhada. Às vezes, a gente passando, talvez não perceba em algum ponto que o usuário tem esse sentimento, a gente mais se coloca à disposição para que a gente transforme a nossa infraestrutura na melhor possível. E quem agradece por todas as melhorias e todos os ganhos é quem corta as estradas brasileiras todos os dias. Pendeu, estoura menos, combustível, caminhão gasta menos, você chega mais rápido com a carga no destino. A seguir, o Festival de Parintins recebe reforço de 10 milhões de reais para incrementar o festejo e o turismo na região. E empreendimentos registrados no Cadastro Batem Novo Recorte. A gente volta depois do intervalo. Até já. E agora um alerta importante. Está proibida no Brasil a importação, fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e o uso de produtos à base de fenol para fins de saúde ou estéticos. Vamos a São Paulo conversar com o Dimas Soldi, que tem todas as informações para a gente. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a medida da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é cautelar. Ou seja, foi tomada por precaução antes mesmo de um parecer final. E tem como objetivo zelar pela saúde e integridade física da população. Segundo a agência, não foram apresentados estudos que comprovem a segurança e a eficácia do fenol em procedimentos estéticos. Essa determinação vale até que as investigações sobre os potenciais riscos do fenol sejam finalizadas. O técnico da Anvisa, responsável por essa decisão, alerta também sobre os riscos em comprar produtos desse tipo pela internet. Vamos ver. Não existe produto fenol destinado a procedimento médico ou a pilha, ou a procedimento de estéticas, aprovado pela Anvisa. É muito importante a população ter a consciência de que medicamento não deve ser adquirido em plataformas de internet. O medicamento tem todo um rigor sanitário, existem estabelecimentos autorizados a serem, onde você pode adquirir medicamentos. O exemplo clássico é a farmácia e a drogaria, que são os estabelecimentos autorizados pela Anvisa. E quando você adquire um produto, seja ele um fenol ou qualquer outro medicamento em uma plataforma de internet, você está correndo um risco à sua saúde, porque provavelmente você está lidando com um produto irregular. Quer seja ele um produto irregular, não reconhecido pela Anvisa, ou mesmo um produto falsificado. A gente lembra que no início deste mês, aqui em São Paulo, um homem morreu depois de realizar um peeling de fenol. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. Segundo as investigações, o procedimento foi feito por uma mulher sem formação adequada para realizar e para aplicar esse tipo de produto. Vanessa. Ok, Dimas, muito obrigada. Informações importantes aí direto de São Paulo. Bom trabalho para você. Vamos mudar um pouco de assunto. Você é daqueles que adora viajar, curtir as belezas que o Brasil oferece? Sim, eu sou. Se você for, você precisa conhecer aí o Cadastur. A ferramenta bateu um novo recorde de empreendimentos registrados, oferecendo mais segurança e qualidade no atendimento aos viajantes. Glaucius é dono de uma agência de viagens que oferece roteiros de aventura personalizados para o Peru e Machu Picchu. A empresa dele funciona em casa, mas apesar de não estar fisicamente visível ao público, ela está a apenas alguns cliques de distância dos consumidores, pois é um dos milhares de empreendimentos turísticos registrados no Cadastur, o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo. Tem países que a gente já operou, onde isso não acontece. E aí fica aquela margem para uma viagem que é um sonho, acabar podendo ser frustrada. Às vezes a operadora, a agência é boa de propaganda, mas não é boa de serviço. É importante a gente fazer parte do Cadastur, bem como também estar sempre dentro das normas ali do que é definido para a boa prática do serviço. O Cadastur é uma base de dados do Ministério do Turismo, que está disponível na internet e é bem fácil de ser acessada. Na página eletrônica, o turista escolhe o local para onde vai viajar e pronto. Em instantes, é possível planejar de forma segura todos os passos no destino. O viajante pode buscar dados como endereços, contatos e situação cadastral de empresas e prestadores de serviço. E a plataforma acaba de bater um novo recorde. Agora são quase 166 mil empreendimentos turísticos registrados. Um aumento de quase 11% em relação ao ano passado. Isso significa que muito mais serviços vinculados ao setor estão regulares. Além disso, o Cadastur também oferece oportunidades de qualificação e financiamento para os empresários. O cadastro é obrigatório para sete categorias. Acampamentos turísticos, agências de turismo, estabelecimentos de hospedagem, empresas organizadoras de eventos, parques temáticos, empresas de transporte turístico e guias de turismo. Para os demais empreendimentos, o registro é opcional. Se a gente vai buscar algum serviço, seja de um hotel ou de um operador de transfer, a gente faz essa checagem justamente para ver se está tudo nos conformes ou se é algum amador, algum aventureiro. Porque quando tem um serviço de transporte, por exemplo, ele tem que estar dentro das normas, pneus, tacógrafo, são itens de segurança. Então, nada melhor do que ter isso ali como uma credencial, uma certificação. E uma das maiores manifestações folclóricas do Brasil, o Festival de Parintins, ganhou neste ano um reforço financeiro do governo federal. O Ministério do Turismo destinou 10 milhões de reais para potencializar o tradicional festejo e incrementar o turismo na região. E além dos recursos da pasta, a festa terá o patrocínio dos Correios e da Petrobras, somando aí 12 milhões de reais. O festival, que acontece no município de Parintins, no interior do estado do Amazonas, é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. E neste ano, acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho. Agora, ao longo dos dias do evento, a população de Parintins atinge mais de 120 mil pessoas, praticamente o dobro da população local, incrementando em 150 milhões de reais a economia do município. E vamos aproveitar e falar de Parintins. Vamos conhecer algumas ações do governo federal nesta cidade amazonense. Os dados são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Vamos ver então aqui no telão, Parintins, a quarta maior cidade amazonense, fica na divisão do Amazonas com Pará. Essa cidade tem pouco mais de 96 mil habitantes, segundo o censo do IBGE. Você vê aqui as ações do governo federal, mais de 20 mil famílias são atendidas pelo programa Bolsa Família, que tem aí o benefício médio na região de 752 reais. Na área ambiental, a fiscalização do IBAMA realizou em Parintins, no ano passado, 14 ações fiscalizatórias foram aplicadas no período 10 infrações ambientais. E a região conta aí, com três equipamentos de coleta de dados ambientais. O governo federal também investe na saúde da população de Parintins. São 18 unidades básicas de saúde, UBS, mantidas com recursos federais, além de 27 equipes do programa Saúde da Família e 17 médicos do Mais Médicos. Você sabe que basta acessar gov.br barra Comunica.br para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade, região do país, uma cidade vizinha, alguma coisa do seu interesse. É isso aí. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.